Tô acertando ele bem mais do que ele me acerta, mano. Tá, o Inei tá indo pro combo. Tá, o Inei tá combo. Rapaziada, eu tô aqui no Mane no CartBlock de Digitão mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, episódio número 2 da nossa série de Naruto Craft Guerra, rapaziada. Então antes de começar o vídeo, deixa o like, que se me motiva, tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, beleza? Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 6 horas da tarde, 9 horas da noite. Vamos parar de enrolação, galera, já vamos começar a ver minhas luck, beleza? Porque eu não tô tão bem, mano, então agora é a hora de eu ficar bem, tá ligado, galera? Então acho que, tipo, dependendo do que vier da luck, eu posso tá ficando um pouco bem. Galera, alguns itens que eu tô aqui foi porque eu peguei do chão até chegar aqui, beleza, mano? Então, tipo, eu vim até aqui pra pegar alguns itens. Oh, já vi esse negócio aqui que é muito bom. Eu peguei alguns itens do chão, então, tipo, muita sorte, tá ligado? Muita sorte mesmo esses itens aqui que eu consegui pegar, galera. E eu vou tá continuando aqui abrindo as minhas lucky blocks. Oh, armadura, safe, galera. Caraca, a galera veio aqui. Calma, 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 galera, calma, calma. Vem uma coisa interessante, vem uma coisa muito interessante. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, calma. Vem duas coisas interessantes, galera, que eu quero tá pegando. Um, sete, três, safe. Isso daqui, galera, se for pilhagem, meu, se for pilhar. Ah, fiação, mas tá bom, galera. Dá pra me guardar como se fosse uma espada reserva. Vamos tá pegando aqui mais coisas. Vamos ver, vamos ver. Vou pegar cada vez mais coisas, galera. Na moral, mano, eu quero ficar cada vez mais forte. Eu tive sorte, mano, que eu consegui pegar alguns chakras no chão, tá ligado, galera? E alguns eu farmei. Pode ver que minha espada tá até meia quebrada, mano. Então é isso, rapaziada. Bem fraco, rapaziada. Caraca, bem fraco mesmo. Vamos tá pegando mais coisas. Vou pegar mais coisas aqui. Vamos lá. Ih, é, não veio nada, galera. Caraca, veio nada. O que eu vou fazer, galera? Eu vou farmar, mano. Eu vou farmar aqui nesses exos, tá ligado? Mano, na real, eu já vou ver se eu tô conseguindo fazer minhas coisas, galera. Porque vocês lembram que no último episódio também eu tinha pego um negócio, galera. Galera, meu bolo do índice, vocês lembram que eu tinha guardado alguns chakras? Então, mano, eu vou tá usando esses chakras. Calma aí. Nossa, eu tô com muita armadura, velho. Eu tô com muita armadura. Tipo, de verdade, eu tô com muita armadura, galera. Beleza, eu guardei aqui. E eu quero tá fazendo, sabe o quê, galera? O Tencingan, mano. Um amigo meu comentou falando que o Tencingan é a melhor coisa pra tá fazendo. E eu quero tá aprendendo a fazer o Tencingan, galera. Então, tipo, mano, eu vou tentar demais aprender a fazer o Tencingan. Aqui tem Tencingan, eu preciso de um punho de leão gêmeos espirais. Então, vamos lá. Punho. É, o punho de leão gêmeo espirais. É. Então, eu vou ter que fazer um biakugan primeiro, galera. Vamos tá fazendo aqui o biakugan. Vamos fazer aqui safe. Fiz um biakugan. Agora eu tenho que tá fazendo o rotação. Galera, como faz a rotação? Punho de leão gêmeos, mano. Cara, como faz esse punho de leão gêmeos, mano? O que que eu preciso? Ah, eu preciso só desses chakras, galera. Desses gigas. Será que eu vou ter pra fazer esses gigas? Não sei, galera. Vamos ver... Tá, eu acho que eu não vou ter pra fazer esses gigas, mano. Mas vamos tá juntando tudo aqui. Galera, eu acho que ainda... Mesmo assim vai faltar. Hum, faltou. Faltou quatro. Mas tá bom. Não tem problema não, galera. Tem problema não. Eu vou tá farmando aqui. Deixa eu tá usando o meu biakugan. Pra ver se eu ganho alguma força, algum efeito, galera. Vamos lá. Pronto. Eu não sei qual efeito eu ganhei. Mas enfim, rapaziada. Vamos tá usando aqui. Eu ganhei algumas coisas boas. Boas. Vamos tá farm... Mano, eu vou farmar o máximo, galera. Eu vou farmar o máximo. Tá ligado? Dá pra ver se eu consigo tá fazendo essas coisas ainda hoje, galera. Porque se eu conseguir fazer ainda hoje, vai ser muito GG, mano. Então, galera. O problema é que acabou de dar PVP on, véi. Acabou de dar PVP on e eu não sei se eu vou tá conseguindo fazer essa fita, véi. Caraca. Não. Provavelmente eu não vou tá conseguindo fazer cinco. Ah, galera. Eu vou fazer o punho de leão gêmeos primeiro, mano. Na humilda, véi. Caraca. O PVP on foi muito rápido dessa vez, galera. Foi muito rápido o PVP on, cara. Caraca, mano. Como assim, véi? Se eu tô fazendo aquele punho de leão gêmeos, véi. E tá usando, eu quero ver se dá pra usar na real, mano. Porque às vezes eu não sei também se ele é só craft, tá ligado? Porque se ele fosse só craft, galera. Aí a zeda mandioca, tá ligado? Aí a zeda... Tá, mano. O que eu vou tá fazendo? Eu tô jogando esse daqui fora, galera. Eu vou tá me arrumando aqui, tá ligado? Tipo, joga isso fora, joga isso fora. E fica assim. Pronto. Aí se alguém for me atacar, galera. Eu já uso a maçã, mano. Provavelmente o Inem vai ter maçã, porque... Certeza que o Inem vai ter maçã. Pô, é o Inem mafu, né, mano? Não tem como ele não ter maçã, tá ligado? E é isso, galera. Tá, eu tô... Não sei se eu tô bem, sendo bem sincero. Eu não sei se eu tô bem, mas eu acho que eu não tô mal, tá ligado? Tipo, eu não tô bem, mas eu também não tô mal. Essa é a minha opinião, tá ligado, galera? Eu não tô bem, mas eu também não tô mal. Pronto. Vamos ver aqui o que eu tava fazendo. Eu vou matar mais esse bicho aqui. Bom que eu não saí daqui, né, galera? Vamos lá. É, eu espero que o Inem não me mate, galera. Nossa, eu já limpei muito aqui, galera. Eu já limpei muito. Tá, o que eu preciso estar fazendo? Tá, galera. Nossa, mano. Eu farmei pra caramba aqui, velho. O veneno chegou do nada. Punho de... Beleza. Deixa eu ver se tá fazendo aqui o rotação. Pronto, rotação. Deixa eu ver se dá pra usar o rotação. Rotação, galera. Dá 80 de vida. Tá, eu tenho rotação, mano. Deixa eu ver se eu já tenho... Ah, eu tenho rotação na minha mão. Deixa eu ver agora pra fazer o Tencent Gun. Ah, não. Nem o Tencent Gun, galera. É o Punho de Gentil. É esse daqui que eu preciso. Ah, usando o rotação que tá na minha mão. Calma. Vamos lá, vamos lá. Isso, galera. E agora? 80 de vida? Caraca, como eu tô... Nossa, eu tô muito forte, galera. Nossa, eu tô muito forte, galera. Caraca, velho. Quanto de força dá? Força 4, mano. É, rapaziada. Na moral, eu vou pra caça, mano. Na moral, na moral. Vou pra caça, galera. Eu vou pra caça, eu vou pra caça. Eu quero me vingar da Bruna, tá ligado? Quero me vingar da Bruna, galera. Rapaziada, eu tô sem peitoral. Eu não vou pra briga sem peitoral, né, rapaziada? Também eu não vou ser burra esse nível, rapaziada. Não vou ser burra esse nível. Vamos estar guardando meus chakras, tá ligado? Que, mano, da última vez esse zílio que foi útil eu estar guardando meus chakras, galera. E beleza, eu não vou pra briga sem peitoral, rapaziada. Eu não vou nada pra briga sem peitoral. Não tá deixando aqui assim, mano. Que susto. Eu achei que ia ser alguém. Ô, Zetsu, mano. Caraca, mano. É muito bom focar nos Hyuga, galera. Recomendo vocês, se for jogar nada do Craft. Mano, eu falei. Adam de nada. Caruteado que eu entendo, tá ligado, mano? Mano, o Naruto Craft, galera. Foca em Hyuga, velho. Foca em Hyuga no começo. A maioria vai focar em Uchiha, tá ligado? Mas não, mano. Deixa o Uchiha um pouco pra trás. Foca em Hyuga, cara. Hyuga é um modo tão bom, mano. Parecia que tinha alguém atrás de mim. Ó, valeu. Muita gente deixou item largado, galera. É assim que eu consegui farmar, mano. Com esses itens largados, velho. Meu mapa de Konoha é muito grande. Eu não tô conseguindo achar ninguém, velho. Parece que ele me acerta, mano. Tá, ele tá indo pro combo. Tá, o Inei tá combo. Tá, galera. O Inei chamou o PVP pra ir pro Hokage, mano. Eu vou tentar achar, galera. Sabe o que eu vou tentar fazer antes? Eu vou ver se com tudo isso que eu achei... É... Beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Inei. Tá. Então, eu tô acertando ele bem mais do que ele me acerta, galera. Tô acertando ele bem mais. Galera, meu modo bugou a vida. Como assim só 40 de vida, mano? Força 5 e 40 de vida. Putz, mano. Nossa, eu tava com a vida do modo anterior, né? Caraca, mano. Como assim, velho? Eu tava com a vida do modo anterior, mano. Caraca, como assim, velho? Ah, não dá. Caraca, mano. Modo muito mais forte. Ah! Nossa, velho. Sem nem escrever. Caraca, mano. Modo mais forte, galera. Caraca, velho. Putz, mas será que eu tenho muita coisa aqui, galera? Ah, velho. Eu não sei o que dá pra gente tá fazendo. Beacugan? É, não dá pra fazer Beacugan. Nossa, galera. Aí eu perdi tudo, mano. Nossa, eu sou muito azarado nos guerras, rapaziada. Eu sou muito azarado nos guerras, velho. Pô, não é possível. Tá pra nascer alguém tão azarado quanto eu nos guerras, mano. Que é o problema, tá ligado? Porém, eu vou continuar farmando aqui, rapaziada. Vou continuar farmando, mano. Caraca, velho. Pô, não tenho nada, mano. Não tenho nada. Se quiser ajudar... Caraca, mano. Eu acho que o modo que eu fiquei em modo é mais fraco, tá ligado? Pelo fato de ser incompleto, mano. Nossa, mas eu vou em busca do T-Cin-G ainda, tá ligado, rapaziada? Nossa, mano. Eu vou sendo bem sincero, mano. Ah, Bruno. Mano, a Bruna é muito fofa, galera. Não tenho nem comida, mano. Tá vendo? Tá me dando diamante. O que que tá? Comida. Vou pegar comida. Tá, comida é útil, galera. Pelo menos comida. Se ela tivesse uma poção de força... Nossa, eu não lembro se eu tinha poção de força no meu baú, pra ser bem sincero. Eu não lembro, galera. Mas eu acho que eu não tinha, não, mano. Caraca. Tá, o Drancão morreu pro Inei. Tá, então o Inei tá matando todo mundo, galera. É, ele fez o Karma, né, mano? Eu não sabia que o Karma era tão forte. Eu achei que realmente o meu modo ia ser mais forte do que o Karma, tá ligado? Não sabia que o Karma era tão forte desse jeito, não, rapaziada. Tipo, sendo bem sincero mesmo, cara. Opa, oi. Não, bem eu não tô, né? Porque eu morri. Ih, as coisas não tão massa pra você. Você quer um modo? Ah, eu queria. Eu vi do meu negócio que você fez no vídeo. Mano, ah, que isso, mano. Muito obrigado. Obrigada. Não, eu entendo. Não, mas não se preocupa. Ó, vem cá que eu vou te dar um modo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você quer qual? Ah, velho, eu tô tentando fazer o Tenseigan, tá ligado? Você quer o Tenseigan ou... Não, não dá pra fazer o Tenseigan. Você quer o Beacugão, o Tenseigan ou o Hashirama? Hum... Cara, eu quero o Hashirama, nunca usei. Deve ser bom. Eu não sei se o Hashirama funciona como modo. Deixa eu ver. Hashirama. Deve funcionar sim, porque essa é a... Cadê você? Tá aqui na nossa frente. Ó, vê se vai funcionar. Nossa, se funcionar como modo, eu vou ficar muito feliz, Bruna. Funcionou? Funciona. Nossa, muito obrigado, Bruna. Que isso, eu vou chorar, velho. Ó, eu só vou pedir pra você, se você vê alguém, evitar brigar comigo, porque eu não quero te matar de novo, tá ligado? Nossa, humilde. Não, é porque assim, eu não vejo graça. Eu tô só tentando ficar forte. Eu tô procurando outras pessoas que não o Ine. Então... Porque o Inecipa é muito mais forte que eu. Sendo bem sincero, o Ine não tá tão forte. Eu quase matei ele. Ele tá de Karma. O Karma tem muita defesa, porém ele não tem ataque. Olha, eu só tô falando pra você que eu tô quase fazendo o Jogun. Jogun? Ah, eu recomendo você não fazer o Jogun. Você fazer o... É, não, é. Jogun dá sim. Porque aí você upa no Karma, né? Eu quero fazer o Tencent Gun, porque o Tencent Gun é um dos primeiros modos pra se fazer e é um dos mais fortes dessa Adam. Tencent Gun? Sim. E como que faz ele? O Tencent Gun, vixi, você precisa de pegar um Byakugan. Aí você vai ter que fazer dois punhos de... Você vai ter que fazer o Rotação e dois punhos gentis. A Byakugan... Eu tenho muito Karma. Tipo, muito Karma. Ah, então. Acho que Karma não serve. É mais que os negócios de... Muito Karma não. Chakra. Muito chakra, é. Nossa, eu tô falando merda. Então, o Byakugan é bom. Não, o Byakugan não. O Tencent Gun. Tencent Gun é muito bom. Tipo, o Tencent Gun é bem mais forte do que o Sharingan, tá ligado? O Magankyo. Magankyo? Sim, muito mais apelão. Tá. Deixa eu ver se eu acho uma crafting table pra mim ver o que eu tenho. Eu tenho super chakra. Eu tenho bastante super chakra. Ah, nice. Chakra eu tô com mais ou menos, né? Tô com razoável. Super princess de quanto, super chakra? É, tem Cegan, né? Isso. Oh, mano. O Jagan pra mim é um azulão com preto em volta. Bom, não tenho uma Enem modo. O Enem querendo me matar aqui. Eu vou negociar com o Veneno, mano. Vou negociar com o Veneno. Onde que o Enem tá? O Enem tá aqui comigo. Na minha classe. Eu vou negociar com o Veneno. Porque o Veneno tem um negócio que eu tenho, mano. Ai, calma que eu tô no PVP insano aqui com ele. Com o Enem? Uhum. Então, foi o que eu falei. O modo dele não é tão forte. Ele tá com Suzano. Ah, ele tá com Suzano agora? Ah. Nossa, então já tá com mais força. Você conseguiu vir me ajudar aqui? Tô indo aí. Pior que eu não tenho nada. Calma aí. Ah, vou tentar, né? Não custa nada. Nossa, não dá. Não, sai, 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 sai. Um de vida eu fiquei. Um tapa. Ai, ele me matou. Eu fiquei com um de vida e um tapa. Ai, ele me matou. Agora eu me escondo. Putz, mano. Mas então, eu recomendo você fazer o Tencingan. Tá, pelo menos eu tenho um pilhagem e três sobrando lá no baú. Nossa, safe demais. É que eu perdi uma, na verdade, com 14 de dano. Então, eu também tinha uma pilhagem, só que ela só dava 10 de dano. Então, não era tão, assim, extraordinária, tá ligado? Era razoavelmente. Eu vou chamar o Veneno pra negociar, velho. Suave, eu vou sair aqui, então. Beleza. Eu vou tentar recomeçar aqui, mas eu não tô achando esse Tencingan, não. Ah, achei agora. Achou? O manta do Tencingan. Não, mas sem ser o manta. O manta já é muito difícil, tá ligado? É, por ele dos meus, o Engemeus e o Jogun. Vai precisar do Jogun. Nossa, então. É muito bom o Tencingan, tá ligado? Nossa, ele é muito insano de bom. Então, mas é esse mesmo que eu tava fazendo. Putz, o problema é que eu perdi... 4 Mega Chakras. Opa, opa. Ô, Veneno. Então, eu quero negociar com você, Veneno. Tá, mas eu não sou muito confogante com certas pessoas na Cal, né? Então, então. O Veneno é que é assim, então. Sabe esse modo que o Ine te deu? Uhum. Esse modo era meu. Uhum. E eu tô precisando dele. Eu troco ele por algumas coisas. Que coisas? Eu te dou um modo pra você não ficar sem modo. Que é o modo do Hashirama. Uhum. E eu te dou 7 maçã dourada. 7 maçã dourada normal? É, normal. Mas é dourada, pô. É tudo que eu tenho eu vou oferecer, tá ligado? É porque, pô, esse daí é a minha cartada final, mano. Ah, mano. Não sei, hein. E aí, mano? Tem como aumentar esse preço, não? Porque, mano, esse modo aqui é apelão, velho. Ó, 5 de força. Não, só que ele não tem vida. Eu quero fazer um que tem vida, tá ligado? É... Só que eu preciso dele. Ah, meu. Cara, eu te dou... Ó, mano, a célula do Hashirama... Ah, o Chris não vai me matar, velho? Não, meu, não. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Relaxa. Putz, mano. Que sorte, velho. Então, eu precisava muito desse modo. Você não tá ligado, velho. Você precisa? Não, mas vamos aumentar essa aposta aí, Chrisão, né? Se você precisa, então, né? Tem que aumentar essa aposta. Cara, o porco, tipo, eu não tenho nada, tá ligado? Sendo bem sincero, cara. Ah, você desenrola, Chrisão. Não, mas então, a gente pode ver por uma futura oferta. Tipo, algo que eu pegar, se eu pegar, realmente é seu, tá ligado? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Você me dá esses itens que você me ofereceu. E no futuro, assim, nesse caso, eu vim a morrer, ficar bem fraco. Você me ajuda com alguns itens, tipo, algum modo, se você tiver mais forte, pá. Pode ser? Não, pode... Cara, se eu pegar esse modo, eu vou ser o mais forte. Esse é o problema. Então, beleza. Vamos fazer essa troca, então. Ó, então, ó. Tô aqui, esse daqui. E, na real, são seis maçãs. Eu vi uma errada, mas... Beleza, beleza. Vamos ver esse modo aqui. Quanto de vida esse modo dá? Não, ele não aumenta a vida ainda, tá ligado? Só que o quê? Esse modo é do Hashirama. Você consegue tá fazendo a célula Hashirama 2, tá ligado? Que é a ativada. Aí já ela é bem mais forte. Você tem chakra aí? Qualquer coisa eu até fazia, né? Só que eu não tenho pra tá... Ah, eu também tenho aqui um modo. Calma aí. Você dropou pra mim já o modo? Uhum. Tá, deixa eu ver aqui, então. O que eu tô fazendo? O Ten Sengan, que eu quero tá fazendo o Ten Sengan. Já logo fala. É o Ten Sengan que eu quero fazer. Tá, eu já tenho esse. Calma aí. Tem Sen Sengan. Punhos, gêmeos, espirais. Ah! Punhos, gêmeos, espirais. O Enem não te deu o meu modo. Hum, não me deu? Não, ele pegou de alguém. Mas esse não é o meu modo. Não, não foi. Eu acho que sabe qual que foi? O do Drunk, hein? Então, provavelmente... Porque eu meio que fiquei perto da batalha deles, aí o Enem, né? Provavelmente, tá ligado? É, então. Mas e esse modo aí, como que ele é? Qual modo? Eu te dei, pô. Vai dar pra fazer seus objetivos aí? Então, falta pouquinha coisa pra tá fazendo. Tipo, falta dois chacrazinhos, tá ligado? Mega chakra. Super chakra da real. Super chakra. Eu não tenho, eu não tenho. Tá osso, mano. Tá osso, veneno? Uhum. Acontece, né, mano? Tipo, a gente morreu aqui no Guerra e tal. Mas dá pra gente fechar essa parceria aí legal, tá ligado? Dá, mano, dá. Dá pra gente fechar aí. Eu acho que no próximo episódio eu já tô de tênis e engana. Tipo, é impossível não tá de tênis e engana no próximo episódio. Oh, man! Eu falo, galera, que sempre pessoas deixam do opado, mano. Ô, só uma pergunta, Grace. Nesse episódio teve lookblock? Teve. Beleza, beleza. Você não pegou? Uhum. Nossa, mas tá bom. Na próxima, então, você pega 60, né? É. Então, você já tem uma... Ah, vai ter uma ótima vantagem, cara, no seu próximo episódio. É, vai ser GG. Sim, sim. Mano, o bom é que vai ter até uma chance maior de empilhagem, velho. Nossa, vai ser GG. Então, mas é, eu fiz o que eu pude, eu falei pra galera que eu não ia mais fugir, que eu ia atrás do Ine. Eu fui atrás do Ine realmente, tá ligado? Porém, nossa, esse rotação, ele é muito forte, ele é bem mais forte do que o modo que você me deu, tá ligado? Hum. Se eu fosse com rotação pro PVP com o Ine, eu tinha chance de ganhar. Hum, entendi. Se eu fosse com rotação. Só que eu quis upar. Na amizade, eu vou te dar mais algumas informações. Oi. Eu acho que você já viu, mas o Ine, ele tá upando bastante. Sim, ele tá nos usando já. Mas não tem problema, tá ligado? Se eu tiver de Tencent Gun, eu realmente fico muito tranquilo se eu tiver de Tencent Gun. É, mas ele vai ser complicado, mano. Porque provavelmente no próximo map ele vai evoluir muito esse modo aí, velho. Não, mas o esquema vai ser o quê? Ruxar pra cima dele que nem louco, mano. Beleza, beleza. Então vai ser tipo ruxar e ruxar, tá ligado? Beleza. Mas é isso, Venenão. É. Você me deu um modo bom aqui e eu vou te recompensar esse modo, velho. Beleza, então, mano. Tamo junto sempre aí. Tamo junto, tamo junto, Veneno. É nóis, mano. É nóis. Bom, rapaziada. O Veneno me deu aqui um modo, tá ligado? Que eu tava precisando. Eu não sabia que o rotação era mais forte do que esse. Porque, ó, você vê os efeitos do rotação. Tipo, ele é força 6, como você pode tá vendo. Ele é bem mais forte do que esse modo que eu tava usando. Eu fui com esse modo. Nossa, eu fui a pessoa mais burra do mundo de ter ido com esse modo, tá ligado? Eu fui muito burro de ter ido com esse modo. Mas, enfim, rapaziada. Eu tô aqui com o modo da rotação. É um modo bem bom. Provavelmente no próximo episódio eu já vou tá, então, entrando com o modo Tencent Gun. E eu quero que vocês comentem se o Tencent Gun vai bater de frente com o Enema Full ou não, beleza? Eu vou precisar muito desse comentário. Então, rapaziada. Comentem muito se o Tencent Gun vai bater de frente ou não, beleza? Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, 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 tchau Tchau.